Configuração D-Link em modo Dynamic DIR-905L Conectando os cabos Para realizar a configuração, o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DIR-905L e o seu Cable Modem ou Modem ADSL em modo PPPoE conectado na porta Ethernet do roteador Acessando a página de configuração Abra o navegador de internet Na barra de endereços digite o IP 192.168.0.1 e tecle Enter Para realizar estes procedimentos, não é necessário estar conectado à internet Logo em seguida, abrirá uma janela de autenticação No campo Username, digite Admin No campo Password, deixe em branco Clique em Login Logo em seguida, irá apresentar uma tela exibindo as configurações do DIR-905L Nessa página, basta clicar no Manual Setup Configurando a UAN Na página de configuração, clique na aba Setup E em seguida, clique em Manual Internet Connection Setup Logo no final da página Em My Internet Connection Is, deixe selecionada a opção Dynamic IP Clique em Save Sets para salvar as configurações E em seguida, clique em Reboot Now Verificando a UAN Clique na aba Status Verifique na faixa Internet Se o campo IP Address apresenta um endereço IP público válido Ou IP do modem roteado Caso não apresente, clique no botão DHCP Release E em seguida, DHCP Renew Uma outra opção também é desligar o modem e o roteador E ligá-los na mesma sequência Feito isso, confirme o acesso à internet Acessando o site de sua preferência Acessando o site de sua querência Obrigado.